A adoção é o ato legal perante a justiça, pela qual famílias estabelecem um estado de filiação e paternidade com crianças ou adolescentes que estão na fila de espera. Isso foi o que fez a família de Dona Benecilda, que adotou o Daniel quando ele ainda era recém-nascido. Realmente eu nunca tive essa preocupação de ter filhos. Minha preocupação era muito estudar, meu marido viajava e a gente ficava... E depois já comecei a trabalhar e não foquei muito em filhos. E de repente começou a surgir aquela ideia, vamos adotar um neném. O processo de adoção pode demorar até um ano, devido aos trâmites legais e o estágio de adaptação. O adotando deve ser no mínimo 16 anos de diferença do adotado. E quem deseja seguir com o processo deve seguir alguns passos. Pode ser tanto casal, então qualquer pessoa acima de 18 anos, independente do estado civil, que queira se habilitar ao processo de adoção, pode se dirigir até uma vara da infância e juventude mais próxima da sua residência, procurando a equipe multidisciplinar, equipe psicossocial, para obter informações, tem que apresentar a documentação, cópia da RG, do CPF, comprovante de renda, atestado de idoneidade, física, de idoneidade moral e também atestado de sanidade física e mental, comprovante de residência. E a partir desse procedimento, a equipe vai acompanhar para serem declarados aptos depois, como pré-tendência à adoção. Eles vão indicar também o perfil daquela criança ou adolescente que pretendem adotar e a vara faz o acompanhamento. A adoção dá a oportunidade de muitas crianças e adolescentes terem uma família. E quem passou por essa experiência garante que o sentimento é de gratidão. Foi gostoso, entendeu? Gostoso. E aí eu disse que eu sempre ia contar para o Daniel desde cedo, ele não ia esconder que o Daniel tinha sido adotado, não tinha motivo para esconder nenhum. Minha relação com meus pais é a melhor possível. Eu não consigo imaginar essa relação sendo de outra maneira. Eles foram muito compreensíveis com todas as dúvidas que eu tive durante toda a vida, com tudo o que eu precisava. Tudo o que eu tento fazer é, de certa forma, tentar agradecer o que eles proporcionaram. Sabe?